Olá a todos, eu sou a Carolina Tosati do programa Radar. Estamos aqui em mais uma unidade da Garage Modas para te mostrar as novidades que tem aqui. Vem comigo! Estamos aqui com a Cris, a gerente da loja. Tudo bem, Cris? Como vai você? Tudo bem, Carol? Então, a gente vai mostrar agora uns modelos, as novidades que a Garage está para nós aqui hoje. Vamos mostrar aí a nova coleção, né? Primavera-verão, com a Erika. E a Erika está usando esse vestido estampado, lindo esse vestido, né, Cris? Somente R$ 52,90. O preço está ótimo, né, Cris? Muito bonito esse vestido. E essa pulseira que ela está usando? Essa pulseira que ela está usando é somente um bracelete da Garage Acessórios, R$ 42,90. Lindo esse bracelete. E esse anel que ela está usando? Esse anel também é da Garage Acessórios, somente R$ 46,90. Os brincos também fazem parte? Fazem, é R$ 14,90. Legal, muito linda a Erika, né? Vamos ver o que ela tem mais pra gente. E ali está a Erika, né, Cris? Isso, a Erika está vestindo uma calça da K2B de R$ 35,90. Lindo. E está com preço ótimo. E a blusa também da K2B, essa blusa branca, né, de R$ 23,90. Tem outras cores na loja. Com esse colete também de R$ 39,90. Ela está também usando os acessórios da Garage Acessórios. Lindo esses acessórios, né? Isso. O anel, que é R$ 85,90. E o colete, é... O brinco, R$ 39,90. Então, Cris, estamos aqui com mais um vestido que a Erika está usando. Esse vestido listrado é um vestido muito bonito. Esse vestido está R$ 52,90. Esse é mais ou menos o mesmo daquele estampado. Mas é uma das outras estampas que a gente tem. Ah, sim. É a tendência, né, agora? O listrado, né, o estampado. E também tem essa jaqueta também, que é uma jaqueta muito bonita, que está R$ 151,90. Linda a jaqueta a cor, né? Muito bonita. Vamos para o próximo modelo? A Erika está vestindo um exclusivo da Garage Moda, né, Cris? Isso. É uma calça de linho, que está R$ 78,90. E essa blusinha também, que a gente vende bastante com esse detalhe de renda, né? Que está R$ 49,90. Linda essa roupa. Estamos agora aqui com a Alessandra, né, Cris? E a Alessandra que está usando essa calça linda. É, essa calça é a calça da Looper, que está na promoção, né, nas lojas. É uma calça de cos mais alto, onde a gente vende bastante. E o preço dela está com um preço muito bom, de R$ 59,90. E essa blusa que ela está usando? Essa é uma blusinha estampada de alcinha, do mesmo jeito daquela outra que a gente mostrou, só que essa já é com estampa, né, com os detalhes de renda, tá? Essa blusinha está saindo R$ 42,90. Muito bonita essa blusinha. Com esse colete e esse colete, está saindo quanto? Esse colete é um colete que a gente está vendendo bastante também, que está R$ 54,90. Tem um cinto também, né, que esse cinto já é da loja mesmo, da garagem. Ele está R$ 29,90. Lindo esse cinto. Então vamos para o outro modelinho, né? Isso aí. E a Erick está aqui com esse macacão lindíssimo, exclusivo da garagem modos, né, Cris? Isso, Carol. É um macaquinho estampado, tomara que caia. É uma peça que a gente vende bastante agora no verão. E principalmente com essa estampa, que está usando bastante. O preço dele é somente R$ 76,90. Vamos para a outra peça? É isso aí. E agora a Alessandra aqui com esse short lindíssimo, né, Cris? É, esse short é um short que a gente está vendendo bastante, que é um... É linho, né, que é um tecido confortável, estampado. E como você vê também, Carol, é um short que não é tão justo, né? Ele é mais folgadinho. E está saindo um preço muito bom também, que está na faixa de R$ 69,90. Muito bom, muito barato. E esse bode, Cris? Esse bode, ele está na faixa de R$ 72,90. Esse bode, você tem ele em várias cores, vários tamanhos? Tem várias cores. E é um bode que tem bojo também. É uma peça que a gente vende muito na loja. E agora a nossa lindíssima, a Erick, está usando essa calça linda, exclusiva, né, da garagem? Isso. É uma calça da lado do avesso. É uma calça que a gente vende super bem na loja, tá? É uma calça que está saindo de R$ 199,90, Carol. Está saindo por R$ 149,90. Ela tem um caimento, né? É, ela veste muito bem. E essa blusa que a Erick está usando? Essa blusa é uma blusa de cetim, tá? É uma blusa que é lançamento agora, que está usando muito. Tem várias cores, tá? Tem outros modelos também, tipo no decote, que está saindo por R$ 52,90. A Erick também está usando esse cinto, né? Esse cinto dourado. Isso, esse cinto é somente R$ 41,90. E essa é a tendência, né, da moda agora, né? O dourado. Isso, é o dourado. Está usando muito dourado, né? E o cetim, né? O dourado com cetim fica super bonito. E a Ericka está usando essa saia, né, Cris? Isso, essa saia é uma saia longa. O preço está ótimo. A calça é uma saia estampada, que está saindo por R$ 39,90. Legal, muito barato também. E essa blusinha que ela está usando? Essa regatinha é uma regata de cetim, com detalhe de renda nas costas. É uma regata muito bonita, que tem outras cores também. Somente R$ 52,90. E esse cinto, Cris? Esse cinto é da loja também. Está R$ 27,90. Ó, legal. Muito barato, né? E muito bonito. E o pessoal vindo aqui, qual são as formas de pagamento? As formas de pagamento da garagem modas, a gente tem crediário próprio, trabalhamos com todos os cartões e tem outra. Com o cartão, fazemos em seis vezes. E no cheque, predatado, em três vezes. E também com a vista, né? Ah, sim. E qual que é o horário aqui de funcionamento? O horário é das 9 às 18 horas, segunda à sexta. E ao sábado, das 9 às 15 horas. Ah, legal. Então vamos agradecer agora as modelos, né? A Erika e a Alessandro, muito lindas essas modelos, né? E semana que vem a gente está de volta com o programa. Até mais, gente. Música